A melhor mãe do mundo Com certeza É o meu porto seguro Cada sacrifício que eu faço por ela Eu não me arrependo Eu acho que tem coisa que eu não faria pra mim Mas eu faço pra ela Muito mais amiga assim Que mãe O que vem muito da minha mãe É a capacidade do ser humano de evoluir Eu queria que ela se olhasse com os meus olhos Que ela ia ver o quanto ela é linda O quanto ela é maravilhosa Eu sinto muito orgulho dela Ela é sensacional É um amor que nunca acaba E nem se estagna Ele sempre aumenta No sentido, quando eu era criança eu amava ela como heroína A mãe A mãe uns anos atrás Ela teve um ABC E ela teve alguns problemas Eu sinto muito falta de conversar com ela como mãe Dos conselhos dela E passear com ela Porque essas coisas a gente não faz há 5 anos A minha mãe me deu uma visão Tipo, o que acontecer A gente vai ter Deus do céu E não importa o que acontecer E que a gente vai conseguir passar por isso De ir em frente assim Porque a gente chora Não tem como não se emocionar Acho que faz muito tempo que eu não falo isso Mas eu me arrependo demais dela Ela tinha esse sonho de viajar De subir de um avião um dia É um sonho que eu estou realizando para ela Mãe, toma o A E vai fazer exercício Porque eu quero estar forte Para cuidar dos seus netos Meu maior exemplo de vida Eu não sei o que eu estou fazendo 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 Eu estou fazendo O que é isso?